Olá pessoal, sou a professora Fabiana Firmini e no vídeo de hoje nós vamos resolver questões sobre as diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos e hoje aqui o foco é a banca CESP, vamos ver como este conteúdo pode ser cobrado para as nossas provas e se vocês estão se preparando para outras bancas, também é importante acompanhar o nosso vídeo, porque assim você vai ter mais um conhecimento sobre este assunto e como isso pode ser cobrado também, como isso pode ser perguntado para você com o curseiro. Então vamos prestar atenção aqui, hoje o nosso simulado é sobre as diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos e aqui foco é a banca CESP, então vamos lá resolver questões. As diretrizes curriculares nacionais, DCNs, fixadas pelo Conselho Nacional de Educação, o CNE, estabelecem referências para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Acerca deste assunto, julgue o item a seguir, as DCNs são normas indicativas e facultativas criadas para orientar os currículos escolares da educação básica brasileira. Errado, é um documento de caráter normativo, tá? Não é facultativo como foi colocado aqui. Então preste atenção, sistemas de ensino sim precisam seguir o que consta neste documento. Vamos lá, com base nas diretrizes curriculares nacionais que regulamentam o ensino fundamental de 9 anos, julgue o próximo item. No currículo do ensino fundamental devem se considerar as experiências escolares e as relações sociais, certo gente? E lembrando cada vez mais os nossos documentos oficiais, eles vão nortear nesse sentido, sempre para atender as especificidades dos alunos, o ritmo de cada educando e claro, levar em consideração a realidade, experiência. Isso é fundamental, isso faz parte do nosso contexto atual. Eu trouxe aqui para vocês analisarem essa informação, vocês vão encontrar lá no artigo 24. É necessária a integração dos conhecimentos escolares no currículo, a necessária integração dos conhecimentos escolares no currículo que favorece a contextualização e aproxima o processo educativo das experiências, né, dos alunos. Questão correta. Considerando o disposto nas diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos, julgue o item que se segue. Vamos lá. Os princípios estéticos, norteadores, doces do ensino fundamental de 9 anos, incluem o cultivo, a sensibilidade, a valorização das diferentes manifestações culturais e a preservação dos recursos ambientais. Essa parte aqui, né, do que foi colocado, não atende aos princípios estéticos não, a gente já estudou sobre isso, nós temos, né, as nossas lives das diretrizes específicas do ensino fundamental e a parte que vocês vão encontrar lá no artigo 6º, sobre os princípios estéticos, vai falar sobre o cultivo da sensibilidade, juntamente com o da racionalidade, o enriquecimento das formas de expressão, exercício da criatividade, valorização de diferenças, manifestações culturais, especialmente da cultura brasileira, construção de identidades plurais e solidárias, né, aqui atende aos princípios estéticos. Então, aqui está errado quando fala, né, que seria justamente preservação de recursos ambientais, certo? Então, aqui não atende aqui a essa parte dos princípios estéticos, como foi mencionado na questão. A luz das diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos, julgue o item subsequente. O ensino fundamental deverá ser ministrado exclusivamente em língua portuguesa. Gente, não é exclusivamente, certo? Nós temos aqui o respeito às comunidades indígenas, isso aqui é muito importante, né, vocês entenderem, muito importante saberem também, vocês vão encontrar essa informação lá no artigo 15 das nossas diretrizes curriculares do ensino fundamental. O ensino fundamental deve ser ministrado em língua portuguesa, assegurada também às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas, processos próprios de aprendizagem, conforme o artigo 210 da nossa Constituição Federal. E lembrando, né, que também nós temos essa informação na nossa LDB, e lembrando que esses documentos norteadores, eles vão, assim, vão conversar, né, é importante essa articulação entre eles, né, então, assim, não é, as diretrizes, elas vão seguir, claro, o que tem na nossa própria Lei de Diretrizes e Bases, trazendo ali, de forma mais detalhada, né, como isso deverá poder ser desenvolvido. Então, quando se tem algo que foi atualizado, aí a tendência é que os outros documentos norteadores se atualizem também, mas isso aqui, né, está articulado, está presente essa informação, tanto aqui nas diretrizes, quanto na nossa LDB, quanto na Constituição. A questão ficou errada porque falou que vai ser exclusivamente, ou seja, só existe essa forma, né, de se desenvolver o ensino fundamental, só em língua portuguesa, errado. Né, nós vimos ali que existe sim, né, é assegurado as nossas comunidades indígenas, certo? É assegurado, sim, nesta forma. À luz das diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos, julgue o item subsequente. E aí diz o seguinte, a carga horária mínima do ensino fundamental é de 700 horas de relógio distribuídas em 200 dias. Gente, errado, né, como nós sabemos, né, nós temos aqui a questão das 8 horas, de 800 horas, e este, também, este conteúdo, este assunto, né, isso aqui também está na nossa LDB, mas lá nas diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos, lá no artigo 8º que vocês vão encontrar, a carga horária mínima anual do ensino fundamental regular, será de 800 horas relógio distribuídas em pelo menos 200 dias de efetivo trabalho escolar. Então, aqui fala 800 horas, tá, distribuídas em pelo menos 200 dias letivos. E aqui falou que seria de 700, né, 700 horas. Errado, errado aqui o item, né, errado a informação que nós já sabemos também para quem já estudou, também quem já estudou aqui comigo também, né, as diretrizes quanto LDB, tá? Olha, lembrando, esse assunto aqui, diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental, todas as nossas aulas, né, que foram ministradas aqui por mim, nas terças-feiras ao vivo, todas essas aulas estão na nossa sala pedagógica, tá? E aí o aluno tem acesso a esse material. E vocês que estão estudando aqui com a gente, de forma gratuita, no YouTube, vocês têm acesso a esse simulado, vocês podem pegar o conteúdo na internet mesmo, no Google, tá? Ali a resolução, fazer a leitura e resolver questões aqui com a gente. Com base nas diretrizes curriculares nacionais que regulamentam o ensino fundamental de nove anos, julgue o próximo item. O currículo do ensino fundamental é constituído por partes distintas e desarticuladas, uma base comum e uma parte diversificada. Gente, elas são partes complementares, né? E aqui falou que seria desarticuladas, né? Partes distintas e desarticuladas, errado. São complementares. Aqui, ó, eu trouxe pra vocês, lá, a informação pra vocês, lá nas DCNs. O currículo do ensino fundamental tem uma base nacional comum curricular complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada. Então, não são dois blocos distintos, tá? São blocos que se complementam. Errado. Totalmente errada a questão. Vamos lá pra nossa próxima questão. Com base nas diretrizes curriculares nacionais que regulamentam o ensino fundamental de nove anos, julgue o próximo item. No currículo do ensino fundamental, devem se considerar as experiências escolares e as relações sociais, certo, gente? Com certeza, sim, ó, lá, no artigo nono, o currículo do ensino fundamental é entendido nessa resolução como constituído pelas experiências escolares, né? Que se desdobram, quase não saiu, em torno do conhecimento permeadas pelas relações sociais, buscando articular vivências e saberes dos alunos com os conhecimentos historicamente acumulados e contribuindo para construir as identidades dos estudantes, questão correta também. Vamos lá para mais uma questão aqui do nosso assunto de hoje. À luz das diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de nove anos, julgue o item subsequente. As crianças, né, que completarem seis anos de idade após 31 de março de determinado ano deverão ser matriculadas no ensino fundamental no ano seguinte, exatamente dessa forma. A maior confusão aqui que os alunos fazem, né, porque assim, lembrando que a criança que completa seis anos de idade depois do dia 31 de março, significa que no momento da matrícula, no dia 31 de março, ela ainda tinha cinco anos. Então, por isso, elas vão, ela vai ser matriculada no ano seguinte no ensino fundamental. Nesse ano aqui, ela ainda tem cinco anos. Então, por isso, a questão está corretíssima, viu? Cuidado com a forma como a banca cobra a questão. Então, olha lá. Crianças que completarem seis anos de idade após 31 de março de determinado ano deverão ser matriculadas no ensino fundamental no ano seguinte. Sim, porque nesse ano que ela está sendo matriculada, ela ainda não tem seis anos. Ela vai ter seis anos depois do dia 31 de março. Então, questão correta, tá? E muito bem elaborada também pela banca CESP. Com base nas diretrizes curriculares nacionais que regulamentam o ensino fundamental de nove anos, julgue o próximo item. Essas diretrizes pautam-se pelas teorias pós-críticas do currículo que apontam para a necessidade de construção da identidade dos estudantes enquanto sujeitos do conhecimento. Sim, essa visão de formação do sujeito faz parte do nosso contexto atual, né? Em que os novos documentos orientadores, né? Nossos documentos norteadores buscam sempre nessa construção crítica do indivíduo. Essa construção, desenvolvimento do pensamento crítico do indivíduo. Questão correta. E vamos lá. Com relação às formas de organização da educação e as bases curriculares nacionais, julgue o próximo item. Vamos lá. A matrícula no ensino religioso, componente da parte diversificada do currículo, é facultativa para o aluno da educação básica. Bom, aqui trocou, né? Educação básica, não. Seria um ensino fundamental, olha lá. Ensino religioso, lá nas nossas diretrizes, viu? De matrícula facultativa ao aluno, é parte integrante da formação básica do cidadão, constitui componente curricular dos orais normais nas escolas públicas de ensino fundamental, viu gente? Asegurado o respeito à diversidade cultural e religiosa do Brasil e vedadas quaisquer formas de proselitismo, conforme o artigo 33 da nossa LDB, que nós estudamos aqui também, falamos sobre isso. Questão aqui errada, tá? Não, a educação básica seria o ensino fundamental. Bom, essas foram as nossas questões sobre as diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos e questões somente da Banca CESP para vocês. Espero ter contribuído com a preparação de todos e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.